Vai ser um confronto muito difícil, a gente sabe que é uma final para nós, porque se a gente logra um resultado positivo, pode ser muito bom para que a gente possa lograr esse objetivo que é a classificação. A torcida do Atlético sempre se fez presente, sempre valorizou, sempre deu o seu carinho, o seu estímulo e é nesse momento, momento dos mais difíceis nossos no campeonato da Libertadores, que precisamos deles, precisamos da nossa torcida, precisamos estar juntos nos momentos piores de um jogo para que possamos superar esses momentos, para que possamos ter o apoio do nosso torcedor, o princípio a fim, para a gente conseguir atingir o objetivo. Então eu peço minha torcida, minha torcida do Atlético, a nossa torcida, que venha, que venha, que faça presente e que possamos fazer por nossos jogadores aquilo que sempre foi feito aqui no Atlético.